e aqui vemos o início desse programa aqui ó em core core 5 tem core 3, core 3 para trás computador mais do windows 10 para cá dos windows 8 também funciona nesse aqui então você coloca aqui onde é em core 5 clica nele e com duas vezes já vai direto como fosse uma partitura de piano clave de sol clave de fá já vem quatro por quatro também só que isso aí eu quero mudar quero transportar tipo que eu tô com hino aqui e quero transportar naquela tonalidade tal então tipo aqui o hino 3 o hino 3 o hino 3 dá para perceber o hino 3 só que o hino 3 ele tem um sustenido e aqui tá dizendo que vai em dó não tem acidente nenhum aí nós vemos aqui ó e vai procurando aqui missuri missuri medidas medidas de tempo tá eu sou as coisas tudo então você vai aqui ó cai signature assim na sinalização aí você vai aqui ó coloca até o último ficou até o último já tá bom você tem 15 e 15 compasso nesse nessa partitura que nós colocamos aqui aí você vai aqui ó para cima aqui tá dizendo tá em dó ou em lá menor você vem aqui e clica a opa ficou igual que eu já queria já se você subir mais uma vez vai aumentar até o seto sustenido só que eu quero é só que eu quero baixar baixando é só que eu quero baixar baixando é bem bom tô em dó se eu baixar vai baixando ó bem mais que tem até seto bem mais também então você volta aqui subindo tá subindo sustenido opa chegou em dó que é o central aí você vai aqui achou o sol o melhor um sustenido seria tonalidade de sol ou mi menor aí você vem aqui e dá ok já tá pronto ali certo nessa partitura aqui também você pode mudar as notas ó nome das notas aqui amp é para subir e dá ou é para descer se você quiser descer a nota entendeu aí eu vou aqui coloca a partitura ok pronto lá apareceu o sustenido que eu já queria tá lá o sustenido certinho lá sozinho tal aí eu venho aqui essa tabelinha de notas e coloca aqui ó a nota que eu quero é um semínima aí eu vou colocar o semínimo aqui ó é um sol só que depois a coxinha eu vou colocar a coxinha lá ó aí vem só o si sol si pronto só o si normal só que é semínimo de novo lá tabelinha aí seria um sol de novo coloco sol de novo no lugar dele pronto só que essa tabelinha eu posso trazer para cá ó só se eu quiser as próximas certo aí tá continuando ainda coxinha de novo ainda para completar ó fica coxinha e vai ter de novo só o sol 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 eu não vou fazer partitura toda só uns pedaços aqui mesmo com os meus compassos para perceber o que temos uma parte já aí eu quero fazer o contral exemplo eu vou lá e como as mesmas notas pode segurar nota só e vai fazer normal embaixo dessa aqui ó já vai aparecer certinho achar sua nota e bota o aço e com aço e vai achar não tinha certinha e a mesma mesma altura que eu pedi aqui aí vai fazer esses assos que tem aqui vai aceitar ó os mesmos tá vendo aí seria um se ó lá ficou baixinho certinho normalzinho ele já arruma né arrumou sozinho aí eu só que aqui embaixo aqui esse sol se vai ter dois si então vai ser coxinha mesmo aí tem que arrumar isso aqui é separado certo com as duas vozes você tem que mudar para duas vozes ó não aceita ele não aceita tá vendo que não aceita então eu coloco assim no normal coloco um si aqui a maneira si você vem aqui ó pega essa setinha preta e clica em cima da nota e puxa para baixo ou para cima que você escolhe ó pronto cheguei no lugar dela ah mas você não quisia também vai lá apaga pega uma borracha apaga e vai lá pega a nota de novo coloca lá você queria tem várias maneiras de você fazer a partitura que você quer e aqui ó o lápis é para riscar riscar fazer qualquer coisa escrever também e esse sinalzinho é para marcar o lugar que você quer ó o lugar que você tá pronto marcou a setinha aí você vem aqui o lápis ou a borracha para apagar aqui para começar a música aqui para parar e aqui para gravar se você quiser gravar também então você vai fazer partitura aí aí eu venho aqui e termino eu vou terminar ainda essa essa pausa aqui as notas aqui que tá na primeiro compasso pronto primeiro compasso ah eu quero fazer o tenor vai também as mesmas notas né e coloco lá o tenor vamos fazer só o baixo o baixo ah mas essa nota não era não mas tá aí você vai dar o ctrl ctrl z e apaga pronto ctrl z e apaga volta lá e bota a borracha a nota não nota de novo ou apaga com borracha faz o que você quiser suspenda a nota tá vendo já tá pronto o sol aí é ré claro tem que saber aquele lado do sol claro e farra né qual é claro estudei pelo menos 7 não sei se tem mais outra do que 7 mas eu estudo assim então tá aí aí eu clico aqui no pauzinho e vou aqui ó nesse verdinho ó ele tá marcando dizendo que tá nesse compasso então ele vai começar nele ó ó só que tá rápido demais a velocidade é a média de 68 eu vou lá e diminuo pra 68 e tá muito eu vou aqui mais 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 até chegar no 8 chegou no 8 parei no 8 aí eu vou lá e clico ó tá vendo clico aqui no 68 clico em cima da setinha novo e vou aqui ó ó tá vendo já caiu se quiser mais mais outras só que agora aqui eu quero transportar só que aqui tá como se fosse um piano só um instrumento só então eu quero pegar aqui e transportar um instrumento em mi aí eu vou lá mesura signaturi cai signaturi e sei que tá sustenido é pra um instrumento em mi ele aumenta 3 sustenidos 1 2 3 aumentou 3 ficou em mi maior aqui ó mi maior aí você vai aqui pra mover as notas e ir pra cima não é pra baixo é pra cima aí você aperta aqui ó ó lá foi lá em cima já transportou pra clave de pra clave de sol e clave de fá mas é transportado pro instrumento em mi seja pra um tenor ou pro sax alto ou pro sax barito aí você vai ver o som deles agora ah não mas meu instrumento em si eu quero um eu tô com tenor aí você vai aqui na criatura e você tem que se lembrar a tonalidade que tava lá no inar em dó no inar em dó tem um sustenido só então você vai aqui chegou só os dois um que já tinha pra você aumenta dois então vai chegar os dois aqui um dois pronto então você é três sustenido eu quero mover as notas quero mover as notas só que mover aquelas que já tá lá ficou errado você tem que fazer o que ctrl z e vai apagando o que você fez né então vai lá megro signature volta tá vendo até o final e baixar as notas baixou as notas? baixou então vai ser do jeito que você queria aí ó lá 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 tita então ficou assim ó você percebe que tem o som do piano ó fica aqui ó vai aparecer o somzinho que ta tocando ó ó ó Certo? Se você quiser aumentar mais baixo, mais agudo Vai aparecer, olha lá Certo? Então é só isso aí mesmo Dá para perceber Mais ou menos a transposição Qualquer instrumento você transportar por aqui Só que agora eu vou voltar Para o normal Voltei para o normal E aperta aqui Porque ela está alta a nota Eu tenho que fazer baixar as notas Então clica aqui e tira os dois sustenidos E coloco só um que já tinha o geral E clico E voltou para as notas Só o sim, só O som do instrumento é de dó Pronto Deus abençoe, amém